O Romântico do Piauí Uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma O que me vem de forma assim tão caldenosa Te amo Te amo Eternamente te amo Se me faltares Vem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Eu bem que estava certo Do que me sentiria Descoberto A minha pele Eternamente de amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Eternamente de amores Eternamente de amores E aanca De amores Irem Legenda Adriana Zanotto